Música 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 Ae galera, chegou o dia. Vamos embora por isso que é mais curtir em São Paulo dois velhos olha só quem está chegando a Maria Clotilde depois de um ano e dezesseis dias ela está chegando Olá galera, depois de tanto suspense, de tanta espera finalmente vamos conhecer a Maria Clotilde por dentro ela chegou quarta-feira, nós já demos aquela limpada, fizemos tudo que precisava, guardamos tudo que a gente ia precisar na estrada e ela já está aqui arrumadinha para que vocês possam conhecer vamos embora vamos começar pela cozinha toda casa tem que ter uma cozinha então nós temos o fogãozinho com acendimento automático temos a pia essa tampinha dela é para proteção quando a gente estiver viajando aqui nós temos a uma torneira com água quente e água fria virando para lá a água fica quente para cá a água fria e aqui a bomba de água mineral que é uma bomba elétrica aqui nós temos tomadas aqui nós temos um interruptor da bomba de água as janelas todas as janelas todas as janelas que nós colocamos no carro elas possuem a tela de mosquiteiro e o blackout para que a gente possa ficar bem protegido e no escuro quando a gente quiser dormir aqui nós temos um armário com um puxiloque ele já está bem abastecido aqui fica a parte de pratos um liquidificador pequeno que nós compramos a gente gosta muito de uma vitamina ou alguma massinha que ele possa bater no liquidificador que é mais prático então nós compramos um pequenininho aqui embaixo fica talheres e o material de fazer café aqui fica copos, talheres etc e aqui material de limpeza aqui nós estamos pensando a intenção era colocar um forno a gás mas ele ficou muito grande e não ficou legal não ficou de acordo com o que a gente queria então nós estamos pensando em fechar e fazer um armário menor posteriormente aqui nós temos a geladeira nós compramos a geladeira já usada e pedimos para trocar o motor para 12 volts então ela está funcionando super bem está gelando bem então se alguém tiver interesse o motor 12 volts é perfeito para o motorrompo e nós mandamos colocar também a travinha para que quando a gente tivesse movimento ela pudesse evitar de abrir a porta e cair o que tivesse lá dentro agora nós vamos para a nossa sala de estar nossa sala de jantar aqui nós temos a dinete com os dois lugares com os dois lugares mas quando o nosso filho vier passear com a gente essa mesa desce e ela é transformada numa cama e dá para ele tranquilo dormir aqui ela está com 1,80 de comprimento aqui nós temos a tulha onde fica o material as coisas da cozinha externa fica aqui aqui embaixo fica algumas panelas do lado de cá ficam sapatos do lado de cá nós temos um armário com as minhas roupas tudo arrumadinho por enquanto vamos ver quanto tempo fica assim nós temos uma luzinha que nós colocamos essa luz ela é removível esse aqui para quando eu estiver fazendo meu artesanato ou quando a gente quiser não quiser utilizar a luz da casa a gente usa esse ledzinho que pode ser colocado aqui também para clarear a pia e não gastar tanta energia da casa é uma opção também para economizar energia do lado de cá nós temos o nosso banheiro então aqui é o nosso banheirinho ele tem a pia com um armáriozinho em cima nós colocamos adaptamos um um aramado para colocar escova de dente e sabonete em cima em cima nós temos a clarabóia com o exaustor o chuveiro com a ducha né o armáriozinho do banheiro que nós adaptamos também aqui no vaso nós temos a descida do detrito através do pedal que facilita bastante né e mantém tudo bem limpinho aqui nós temos um degrauzinho né porque eu sou uma pessoa muito alta né então para subir na cama então a gente precisou de um pequeno degrau aqui é o armário do marido o massinho vai ficar com essa parte né porque aqui quero ver quanto tempo isso vai ficar arrumado aqui a gente deve colocar vazio no momento porque nós vamos colocar a parte de artesanato aqui o meu artesanato e o dele que ele faz sabonetes e aqui a gente tem roupa de cama lençol fronha toalha toalha de banho fica tudo guardadinho aqui as duas janelas no mesmo sistema da cozinha né com o blackout e a tela de mosquiteiro é a nossa caminha que ficou assim ideal para nós dois ficou um tamanho bom bem confortável e aqui nós temos o divertimento para aquele dia de chuva aquele dia que não tem o que se fazer a gente tem a nossa televisão a passagem para a parte da frente né caso a gente precise sair com uma certa urgência tem a passagem não precisa sair para fora do carro bom pessoal aqui nós vamos mostrar a parte externa da van aqui está a nossa arte que está escurriu todos um degrau fizemos um degrau para a gente subir a van fica mais fácil o acesso com dois puxadores a pessoa de idade acessa a van sem nenhum transporte fizemos fizemos uma cozinha externa para a fritura não fazer uma fritura dentro fazer as coisas tudo aqui fora o fogão da NTK da Dual Ceramic e ele é um o vento não deixa apagar a chama depois que está aquecido um vento leve e tranquilo é um fogão excelente tanto ele está usando no gás tubo da caixa como também pode ser usado como bujãozinho da NTK aqui está a pia a torneira uma torneira ela é ela é basculana a gente pode lavar um pé precisar de lavar o pé a gente lava o pé aqui e usa ela aqui na a pia ela tem uma dupla função para nós aqui e para recolher os detritos dos ejetos da pia tem esse tambor para sujar o meio ambiente aqui a torneira nossa aqui Bom pessoal essa pia é vinha de uma pia de fácil uma cozinha de fácil recolhimento nós tiramos aqui o cano de recolhimento guardamos o fogão o tambor está feita aqui só fechar a portinha tá e guarda o tambor está feita está pronta já para circular aí volta é fácil montagem virou botou no barril tirou o fogão o fogão o fogão está fora montada de novo nossa cozinha externa aí a cadeira a cadeira pra gente ficar aqui bem confortável a mesa a gente tomar algo lá fora ou fazer um café e vamos para a tulha a parte de trás da máquina pode ficar facilitar nossa vida vou pôr uma maquininha da Petite a maquininha 3kg excelente nós já usamos testamos foi aprovada futuramente vai ter um vídeo dela aí trabalhando mostrando a vocês como é que é o funcionamento dela tranquilidade aqui ela para bater uma roupa aqui a satura ficou a mangueira a mangueira a parte elétrica a casa elétrica ficou aqui ali tem um quadro o quadro de juntores de fuzis fuzis tudo chave disjuntores fuzis tudo guardado aqui ela é 110 e 220 tanto faz e o solar o solar também as duas baterias de 240 o o ali é o transformador 110 e 220 usina para carregar as baterias quando estiver ligado 110 e 220 controlador de carro e o e o inversor de 2000 watts essa foi a parte elétrica aqui tem nós temos a caixa d'água que eu optei por colocar em cima balancear o peso com a caixa a caixa d'água e as baterias gás água mineral abastecimento aqui eu põe essa mangueira junto com essa mangueira de cá põe na hora uma torneira aonde for abastece o o o aquecedor de passagem aqui tem o detetor de gás e de CO2 e as bombas d'água e a de água mineral essa que foi a parte da turma que ficou para nós aí vou mostrar a vocês daqui a pouco a a placa solar fica localizada aqui em cima de 320 320 watts cada uma são duas cada bateria está com a placa de 320 watts aqui colocamos a escada para acessar o painel e o reservatório e colocar água no reservatório do climatizador o pneu e o estrépio a gente botou para fora para as caixas d'água de água preta e água cinza está tudo aqui lá de baixo aqui embaixo bom pessoal aqui entra o o touro aqui a vista do touro em cima de cima as placas solares são duas placas pega a extensão do carro todo o climatizador esse espaço aqui futuramente nós vamos usar para colocar um uma plancha de stand up ou ou uma ou uma um caiaque vamos ver se vai caixar aqui é isso aí pessoal nosso tour pela Mariana Coutinho não 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 mas não não é isso aí é isso aí Não, 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 não.